Vamos começar a segunda parte da tarde de terça-feira, apresentações do LACNOG. Desta vez, antes de apresentar, vou avisando que vocês vão receber umas chicotadas, aqueles que chegam atrasados. Vamos apresentar a Tiago Setti, diretor de engenharia de redes do Edge Uno. Vai fazer uma apresentação do protocolo Ethernet, 800 giga a terabit. Então, passamos a palavra a ele. Boa tarde a todos. Vamos fazer aqui uma apresentação um pouco mais técnica, mais voltadas aqui à camada 1, vamos dizer assim, lá no bit um pouquinho, para falar um pouco das capacidades Ethernet, que é esse protocolo difundido de maneira, vamos dizer, pelo mundo inteiro e utilizado hoje como a principal interface de comunicação de dados. Então, vamos falar um pouco sobre o que vem depois dos 400 gigas, que é o padrão 800 gigas, até o terabit ou mais do que o terabit. Então, a gente já traz um spoiler aqui, para alguém perguntar, eventualmente, o que já vem depois dos 800 gigas. Então, já está aí o spoiler para vocês, 1.6 terabits de capacidades Ethernet, é isso que está sendo padronizado. Esse gráfico aqui, ele é um gráfico de padronização da Ethernet Alliance, que mostra a padronização do I3E, que é o organismo que faz a padronização do Ethernet, o I3E, e mostra aí, em verde, os padrões já publicados e já conhecidos pela indústria, desde o 10 megas até o 400 gigas, e em amarelo, o que está em desenvolvimento, o que está ainda em discussão, o que está sendo padronizado, isso não é padrão ainda, e o que pode vir aí pela frente, pode haver mudanças, mas é isso que está sendo planejado. Então, uma coisa interessante de a gente ver nesse gráfico é que a evolução, aquela evolução tradicional que a gente conhecia de saltos de 10 vezes, onde eu saí do 10 megas para 100 megas, 100 megas para 1 giga, 1 giga para 10 gigas, essa evolução ela desacelerou, então a gente passa agora a ter salto de 4 vezes, de 100 para 400, e agora de 400 talvez a gente tenha um salto só de 2 vezes, de 400 para 800, e obviamente a gente vai tentar chegar no 1.6, que é um salto de 4 vezes, de 400 gigas, dificilmente a gente vai ver um salto de 10 vezes daqui para frente. Então, trazer um pouco de informação de mercado, trazendo para vocês aqui uma informação da light counting, mostrando a quantidade de módulos óticos produzidos por ano no mercado, dividido pelas capacidades aí. A gente vê que nós estamos aqui em 2023, o 800 gigas ainda não é um padrão, existem alguns no mercado, alguns fabricantes colocando alguns módulos ainda que não estão dentro do padrão I3E, mas já são módulos 800 gigas. Uma dominância grande ainda ali, dos 100 gigas e dos 10 gigas, e em verde escuro ali, o 40 gigas sumindo, desaparecendo de vez ali, a partir desse ano, ano que vem, praticamente já não se prevê mais nada em 40 gigas. Então, a gente enxerga ali que 100 gigas, 10 gigas e 400 gigas ainda são os padrões dominantes, com 800 gigas crescendo, a adoção um pouco mais ali a partir de 24, 25, mais para 25, e 1,6 teras começando o início de adoção em 25, 26. Então, vamos relembrar alguns conceitos aqui do 400 gigas, só para a gente balizar algumas questões mais técnicas aqui, que elas são reutilizadas aí no 800 gigas. Então, os módulos de 400 gigas Ethernet, eles têm algumas características que foram sendo adotadas no protocolo Ethernet, que vão ser exploradas ali na próxima geração. Então, a gente tem hoje diversos padrões, então, uma das coisas que começou a mudar no 400 gigas foi o multipadrão, a gente deixa de seguir só o I3E, até então, até os 100 gigas, a gente estava sempre seguindo a padronização do I3E, e isso começou a mudar no 400 gigas, onde a gente já tem outras padronizações, outros organismos de padronizações, ou consórcio de empresas, como o 100 gigas lambda, a OIF, definindo padrões equivalentes ou complementares. Então, a gente tem, desde aqueles tradicionais módulos LR4, LR8, definidos ali pelo I3E, como módulos também já 400 ER, outras tecnologias um pouco mais avançadas, definidas por outros organismos de padronização. Então, essa é uma visão do 400 gigas e ela se repete no 800 gigas, com esses organismos trabalhando em paralelo, cada um num nicho específico, para padronizar o mais rápido possível essas novas tecnologias. uma outra mudança importante foi o tipo de modulação, a gente passa a ter uma modulação mais avançada, a gente sai daquela modulação tradicional, que é a NRZ, ou a modulação on-off, 0 ou 1 tradicional, passa a ser uma modulação agora PAN 4, uma modulação com fase amplitude, então isso já traz, além de uma capacidade maior de transportar bits por outro símbolo, a gente passa a transportar dois bits a cada símbolo, a gente traz também um desafio, que a modulação mais alta, ela também é mais suscetível a problema, a erro, a interferência, então as distâncias diminuem e a gente tem que colocar tecnologias que nos ajudem a vencer esses desafios. Uma outra tecnologia, que já mudou lá no 40 gigas, que é o paralelismo, a gente deixa de ter interfaces seriais, lá no 1 giga, 10 gigas, a gente tem uma interface 10 gigas serial, a partir do 40 gigas a gente já adotou 4 canais de 10 gigas numa interface para poder chegar nos 40, então o 400 gigas também é a mesma coisa, a gente passa a adotar o paralelismo. A primeira linha aí, a gente tem um módulo LR8, que são 8 canais de 50 gigas, 8 portadoras de 50 gigas. Então ela acaba, na soma ali dos canais, atingindo os 400 gigas. A eletrônica tem avançado, a gente já tem hoje moduladores ali que fazem 400 gigas por canal, a gente já consegue colocar 4 canais de 100, para conseguir esses 400 gigas. Esses canais, eles podem ser comprimento de onda diferente, como é o caso que está aqui no slide, no módulo LR, ou ele pode ser fibras mesmo, quando você está num data center, uma conexão de 100 metros, 200 metros, você não precisa usar WDM, você utiliza 4 fibras, 4 cordões, aí a gente passa a utilizar aqueles cordões múltiplas fibras. Então esse é uma característica do 400, desde o 40 gigas, dos 100 gigas, do 400 e também vai ser adotado aí, vem sendo adotado aí para crescer no 800 gigas e 1.6 terras. Uma das vantagens também que a evolução do 400 gigas nos trouxe é que a partir de agora, voltando aqui, eu já consigo ter canais de 100, seriais, independentes. Então isso me leva a ir lá atrás, voltar a um padrão, lá nos 100 gigas, que eu fazia 100 gigas LR4, esse 4 significa 4 canais de 25, então 4 vezes 25 eu tinha 100. Agora, como 400 gigas eu já consigo fazer 4 canais de 100, se eu pegar um único canal, eu consigo voltar lá na padronização dos 100 gigas e ter um canal serial. Então é o 100 gigas LR1 ou FR1, DR1, são alguns padrões aí, vai variar de acordo com a distância. Então eu passo a ter uma economia de fabricação, porque eu deixo de usar 4 lasers, passo a usar um único laser, transmissão e um receptor. Então isso permite um pouquinho de economia no módulo, eu ganho no laser, gasto um pouco mais nesse gearbox, que é um DSP, um chip que tem que fazer essa combinação aí dos canais. Mas isso tem sido evoluído, com a demanda aumentando a gente acaba conseguindo um ganho de escala. E com isso, ajuda também aí nas situações de breakout. Então, o que é o breakout? É você pegar uma interface de 400 gigas e abrir ela em 4 interfaces de 100, em subclientes ali. Então isso já acontece, lá no 40 gigas a gente já fazia isso para abrir 4 de 10, no 400 gigas isso acontece, no 800 também vai acontecer. Então, uma interface hoje de 400 gigas é FR4, é DR4, você consegue conectar 4 clientes de 100. Obviamente que o cliente de 100 está usando uma interface que é single lambda, um único canal serial de 100 gigas. Isso significa que não é compatível com os módulos padrões que a gente hoje tem a adoção maior, que é o tradicional SR4 ou LR4. Porque o LR4 é uma modulação NRZ, são 4 canais de 25, e como a gente falou aqui, o 400 gigas ele usa modulação PAN 4 e um único canal. Então, a gente tem que trocar esses módulos 100 gigas para poder interoperar com o 400. Então, o breakout, a gente sabe que é algo que geralmente os engenheiros de data center enxergam com um olhar meio ruim, né? Poxa, porque é mais um equipamento, mais um ponto de falha, eu tenho que abrir, quebrar aquilo em módulos. Mas, é meio que inevitável pela densidade que a gente consegue alcançar hoje nesses equipamentos. Em um único hack unit, a gente coloca ali 32 interfaces de 400 gigas. E quebrando isso em 4, a gente vai a 128 portas. Fisicamente seria impossível encaixar 128 portas num único hack unit. Então, o cabo de breakout, os painéis de breakout vêm para ajudar nesse ponto. E não tem como muito fugir disso. E essa é uma característica importante para a gente entender e adotar, né? Porque é o padrão a partir de agora. Não a partir de agora, mas desde a do 40 gigas a gente já faz. Mas é um padrão que vem sendo mais adotado. Com relação ao formato físico, né? Uma lembrança importante, né? O protocolo que está rodando ali, não necessariamente, né? Ele é padronizado pelas mesmas empresas, pelos mesmos consórcios do formato físico. O formato físico, geralmente, ele é um consórcio de empresas, né? Que define esse formato. E o padrão Ethernet é o protocolo em si. O formato físico, a gente hoje tem uma adoção no mercado de dois padrões principais, né? Para as interfaces Ethernet de 400 gigas. Que é o QSFP DD e o OSFP. Que é o Octal SFP. É natural que exista uma certa competição, né? Entre os padrões, para ver quem vai ser adotado. A gente tem desde a era do VHS, né? Do Betamax, ou DVD contra Blu-ray, né? Ou HDDVD contra Blu-ray, enfim. Lá no XFP contra SFP. São padrões que o mercado vai lançando e vendo qual adoção ganha. A gente acaba que hoje tem um padrão de fato. Que é o QSFP DD. Ele tem uma adoção muito maior do que é o OSFP. Mas ainda assim, a gente tem alguns fabricantes investindo no OSFP. Mas, particularmente, a minha opinião é que é natural que o mercado vai todo migrar para o QSFP DD. Fisicamente. E aí eu vou mostrar para vocês o que vem depois para 800 gigas. Um outro fator importante do 400 gigas é que na padronização das interfaces que a gente sempre trabalhou com interfaces de data center, interfaces cinzas, a gente passa também agora a ter interfaces DWDM, interfaces de longo alcance dentro daqueles módulos do QSFP. Sem perder escala, sem perder densidade. O mesmo equipamento com 32 portas físicas. Você colocava 32 portas LR e agora você pode colocar 32 portas ER de longo alcance. Então, esses padrões 400 ER, eles já são padronizados em outros organismos, não no I3E. Então, você tem a OIF com 400 ER, Open Rode, Open ZR Plus. São padrões em paralelo aí que vêm trazer as características de longo alcance, interfaces que geralmente estavam em transponders ou DCI, dos fabricantes de transmissão. Minitorizando isso para um módulo pequeno que é o QSFP DD, que você insere direto no seu roteador, no seu switch, ganhando um pouco aí de custo e densidade. E o 400 ER, tem uma apresentação que eu fiz, acho que uns dois anos atrás, só sobre o 400 ER. Eu trouxe esses slides aqui, só um resumo das tecnologias que estão sendo usadas ali. Ele é um módulo bem avançado, com custo bem elevado, mas que permite ali um alcance de 40 km sem amplificação ou até 120 km com amplificador EDFA comum. Então, você coloca ali 64 canais de 400 GB num único par de fibra. É muita capacidade, é bastante capacidade. E ele traz algumas tecnologias já do mundo DWDM, espaçamento de canais, modulação 16QAM, já traz um FEC com cabeçalho maior, mas isso tudo permite aí a gente ter basicamente um transponder dentro de um módulo SFP. O ZR Plus, o que ele tem de diferente? É uma evolução do mercado, para trazer um pouco mais de capacidade, alcance maior, um FEC diferente. Aí já é um FEC proprietário, já não é mais um FEC padrão. Podem existir alguns padrões, as empresas combinarem o mesmo modelo, mas já não seguem o padrão da OIF. Você já passa a ter um alcance muito maior e com esse alcance maior, a gente acaba trazendo modulações menores que nos permitem, não necessariamente fazer 400 GB, mas às vezes eu quero fazer um 300 GB em 300 km. Então, ali você consegue ser mais flexível. O Open ZR traz isso de maneira bem eficiente, com consumo de energia bem baixo, ainda ali na casa dos 18 watts. E aí a gente entra aí no 800 GB e 1.6 TB, o que está vindo pela frente. O padrão principal aí que está sendo discutido na indústria agora é o 800. E 1.6 começa uma discussão que vem aos poucos aí, mas deve ganhar uma adoção maior. Até porque o I3E está fazendo uma padronização conjunto, um único grupo de trabalho, um task force, trabalhando com 800 e 1.6 ao mesmo tempo. Assim como foi feito os 100 GB e o 40. Então, 800 GB a gente continua utilizando o paralelismo, são oito canais. Como eu já tenho hoje modems de 100 GB com canais seriais em 100 GB, é uma situação simples de eu colocar oito canais de 100 e eu alcanço os 400. Então, esse desenho mostra aqui para a gente um módulo ali de 400 GB à esquerda e um módulo de 800 GB à direita. Então, você tem um ASIC e em vez de usar os 50 GB serial, a gente já passa a usar os 100 GB serial, coloco oito lasers, que é bastante, são oito dispositivos transmitindo luz dentro de um módulo daquele, e oito receptores, mas eu alcanço essa capacidade de 800 GB. Esse é o primeiro modelo, a primeira adoção do mercado, porque a eletrônica é disponível, os modems estão disponíveis, os chips estão disponíveis e a gente consegue ganhar velocidade, rapidez e adotar esse padrão já. Antes mesmo da padronização ser feita pelo I3E. Fisicamente, a gente está com algumas discussões no mercado em paralelo, rodando. O OSFP também é um padrão que vai suportar 800 GB, mas o QSFP, como eu falei para vocês, ele tem ganhado uma adoção maior, padrão de fato da indústria, e ele já tem uma atualização para o QSFP DD 800 GB. Então, é uma atualização do padrão QSFP DD para suportar 800 GB. E a vantagem do QSFP DD é que ele é retrocompatível com todos os outros QSFPs. Então, se você tem um equipamento com uma porta QSFP 800, ela vai suportar o módulo de 800, ela vai suportar o 400, ela vai suportar o 100 GB, vai suportar até o 40 GB, o QSFP tradicional. Isso permite ao operador de rede, ao operador de data center, fazer um crescimento um pouco mais, uma evolução um pouco mais controlada. Em vez de eu ter que trocar todo o parque de equipamentos, todos os módulos, eu compro o equipamento com o QSFP DD e vou equipando os módulos óticos de maneira que eu necessitar essa evolução. Então, acaba diluindo um pouco o custo de aquisição dessas soluções para os operadores de rede, operadores de data center. Então, o QSFP DD 800 vem na sequência do QSFP DD, também deve ser o padrão mais adotado da indústria, a não ser que apareça alguma coisa mais revolucionária aí. Mas, até então, é o DD 800. Com relação à padronização, a gente tem um grupo de trabalho no I3E, que é o 802.3 DF e o DJ, que estão trabalhando com a padronização do 800 GB e 1.6. Então, o grupo de trabalho tem o nome 200, 400, 800 e 1.6, porque ele abrange algumas outras características dos 100 GB e 200 GB que alteram a padronização atual. Mas o foco são as interfaces de 800 e 1.6 TB de capacidade ou 800 GB de capacidade. Esse grupo de trabalho teve início no ano passado e a previsão dele vai até o final do próximo ano. Então, isso ainda em discussão de padronização, onde algumas coisas podem ser alteradas. Então, a gente sabe que alguns fabricantes já começam a colocar equipamentos com interface 800, mas existe um risco de você estar adquirindo uma solução que ainda não segue o padrão. E com o padrão sendo alterado em dois anos, de repente, você vai ter um equipamento, umas interfaces que vão estar fora do padrão e, de repente, vai ser necessário reinvestir ou trocar aquilo. Então, tem um risco. Mas a gente sabe que grandes empresas de data center, grandes operadores de telecom, às vezes, precisam assumir alguns riscos pela demanda de volume de capacidade, volume de tráfego que estão exigindo essas interfaces. Um desses organismos, um consórcio, que é o ETC, que é um consórcio que foi criado lá atrás, chamava 25GB ETC, foi um consórcio criado para padronizar o 25GB, e mudou de nome, agora ele é o Ethernet Technology Consortium, que é um consórcio Ethernet geral, que pela impaciência do mercado, da necessidade de ter essas interfaces já disponíveis agora para produção e uso, eles meio que atropelaram o I3E, fizeram uma padronização agora, nesse momento, já para 800GB, que basicamente é um reuso do 400GB, lançando o primeiro padrão aí no mercado de 800GB. São duas interfaces de 400GB agregadas. Então, não tem uma interface de 800GB fechada. Na verdade, você tem duas interfaces de 400GB, mas fisicamente dentro de um único módulo, trabalhando, ganhando escala de densidade. Mas ainda assim, são interfaces lógicas de 400GB, segundo o padrão de 400GB Ethernet. E hoje você já tem dispositivos, ASIC, SWITES, com capacidade para isso, com 32 portas ali de 800GB, num único rack unit. Obviamente, o uso disso vai ser para fazer um breakout, para você abrir em 2 de 400GB, ou em 8 de 100GB, Então, a escala disso passa a ser bem grande. Está passando a mais de 200 portas de 100GB num único rack unit. É uma escala absurda, parece, mas em alguns grandes data centers, é um volume bastante já usual. E, obviamente, acompanha o ZR. O que a gente comentou da longa distância, que o 400ZR trouxe aquelas tecnologias de longa distância, CDWDM, como se fosse um transponder embarcado dentro do módulo. Isso foi padronizado pelo OIF. Então, a OIF agora lançou um novo grupo de trabalho no estudo, para trazer o 800GB coerente. Ou o que a gente está chamando de 800ER. Então, a evolução do 400ER para o 800ER, continua utilizando modulação 16QAM, dobra a capacidade áudio em gigabound, e adota um FEC padronizado um pouco melhor, e o alcance, ainda assim, no mesmo tipo de alcance, que é um alcance para interconexão de data centers. 40Km sem amplificação, 80Km com amplificação, que é o alcance clássico do mercado para a interconexão de data centers. E a gente passa a adotar um grid um pouco maior, um canal um pouco maior. Mas também sem perder a densidade, sem perder a escala. Vamos chegar agora em 1.6. 1.6, que ainda é bem uma ideia, é bem estudo, não tem nada pronto, não tem nada em produção, é algo que está sendo discutido. Talvez o que eu vou falar aqui, ano que vem, já mudou. Então, isso está em fase ainda de estudo e evolução da tecnologia. Mas a ideia inicial, a gente passar a adotar interface laser serial de 100 GB para 200. Então, eu dobro a capacidade dos lasers e dos moduladores que eu tenho hoje. Em vez de usar 100 GB, eu passo a usar 200. E consigo aí, com os mesmos oito canais, mas oito de 200, alcançar 1.6. Com a finalidade de, no final das contas, fazer o breakout para 2 de 800, ou 4 de 400, ou 16 de 100. A ideia inicial é começar com 4 de 400, que é o que faz mais sentido, você ganhar a adoção aí do padrão 400 GB, que está bem difundida no mercado. E essa foto aí, ela traz uma ideia de algumas coisas que podem mudar. À esquerda ali do equipamento, vocês veem o módulo mais tradicional, onde você tem um slot dentro do switch, que você coloca um plugável, um módulo plugável. E à direita, a gente já não passa a ter mais o módulo plugável. O óptico já está dentro do equipamento. E na porta ali do roteador, do switch, ou do servidor, já vai estar o conector óptico. Então, você já não trabalharia mais com o plugável. Esse é um modelo que a gente costuma chamar de on-board optics, ou de compacting optics. Você trazer aquela tecnologia para dentro do equipamento. Então, a última linha aí, a gente vê os plugáveis. Então, é o modelo tradicional, onde você tem o chip no switch ou no roteador separado, e o módulo plugável vem externamente, se conecta. E o on-board optics, ele passa a trazer toda essa tecnologia do plugável para dentro do equipamento, para dentro da placa. Ainda não está próximo ao chip, mas está na mesma eletrônica. E a última barreira de eficiência energética é eu trazer o óptico para dentro do mesmo chip, do mesmo silício que eu tenho o chip que controla o switch ou o roteador. Então, são evoluções que têm sido estudadas e levantadas no intuito de agregar mais capacidade, de conseguir crescer sem estourar a eficiência energética e ganhar ainda assim uma capacidade de dobro ou quatro vezes, no caso de 1,6 teras. Então, eu tenho mais dois minutos aí. Deixei para perguntas que eventualmente o pessoal tiver, remota ou presencial. Fernando Frediani Olá Bom, acho que encontramos a solução para o problema do Fair Share, né? Onde para os maiores? Mas, brincadeiras à parte, a gente tem visto aí nos últimos anos, talvez um crescimento muito rápido, muito explosivo do tráfego, né? Com conteúdos cada vez maiores, é 4K, é 8K. E, enquanto isso, estão chegando essas tecnologias, né? 800 giga, 1,6 teras. Então, parece que ela está chegando e querendo acompanhar aquilo. Mas, queria saber a tua visão, se você acha que o tráfego vai continuar crescendo nessa tocada que ele está, assim, vamos ter conteúdos ainda maiores, 16K ou não sei o que mais. Ou você acha que isso tende a assentar um pouco e a tecnologia dos 800 giga, do 1,6 teras, vai chegar lá e as coisas vão se equilibrar um pouco melhor, vai baratear ainda mais o transporte do bit? Como você vê que isso vai acontecer aí nos próximos anos? Qual que é a tua previsão nesse sentido entre crescimento de tráfego e disponibilidade dessa tecnologia para baratear o transporte do bit? Bom, a minha opinião pessoal, ela já mudou com o passar dos anos, né? Eu já tive uma visão de que, cara, alguma hora isso vai parar. Mas, recentemente, a gente vê que não para. A tecnologia está sempre avançando, o consumo de banda está sempre crescendo. Teve algumas apresentações aqui antes que a gente pode trazer algumas informações. Por exemplo, a Telegeografia mostrou aqui um gráfico de custo de banda caindo. O que leva o custo de banda a cair? Obviamente, mercado, né? Comprando, mas qual que é o atributo principal do custo de bit? É a tecnologia. Então, os mesmos mil dólares que você comprava um giga há 10 anos atrás, hoje os mesmos mil dólares compram 100 gigas. Amanhã os mesmos mil dólares vão comprar 400 gigas. Então, se a gente acompanhar o tráfego, ele vai sempre crescer. E eu vou fazer um link aqui, acho que foi o Maia que falou na apresentação dele, mas se a gente, ou o outro da apresentação na pergunta, na palestra do Fair Share, que falou assim, se a gente não precisasse de banda, se a gente fosse usar só e-mail e tal, a gente estaria só no discado até hoje. Então, é natural que, quando a tecnologia disponibiliza a capacidade, a demanda vem depois. é raro a situação onde a gente tem a demanda e corre com a tecnologia atrás. É comum a tecnologia vir na frente, disponibilizar a capacidade, e aí algum iluminado vai inventar alguma tecnologia, alguma coisa interessante para usar ali. Que sejam 8K, 16K, 3D, óculos de realidade virtual, o que seja. O que a gente não sabe, qual que é o próximo aplicativo, qual que é o próximo Netflix da vida, o próximo Pokémon, ou aquele aplicativo que a galera começa a sair doida e começa a usar a banda para todo lado. Então, a gente não sabe, mas que constrói a tecnologia que a demanda vem. Respondido? Obrigado. Douglas Fischer. Tudo bem? Como é que o senhor está? Eu fiquei... Eu vi uma apresentação parecida com essa já no passado sua, e ainda continuo embasbacado com a ideia do ótico acoplado dentro do equipamento, porque transgiver queima. Quem trabalha com... E aí? Como é que vai ser isso? A hora que essa parte ótica, a hora que essa parte de potência lá dentro queima, como é que vai ser substituído? Como é que vai ser para acontecer isso? Porque nós estamos lá com um ambiente de, sei lá, 2, 3, 10 hack units, vou desligar esse cara aqui para trocar uma parte que está lá dentro. A operação disso vai ser, me parece bastante complexa. Você pode compartilhar alguma coisa disso? Sim. Então, essa sua pergunta, ela é feita semanalmente, mensalmente, pelos órgãos de padronização e para as empresas que estão desenvolvendo isso. Porque a gente já se acostumou no modelo de ótico tão flexível, e de maneira tão simples, que voltar isso para o modelo antigo de você ter interfaces diretamente no equipamento, é como se fosse aqueles equipamentos que a gente usava 48 portas UTP, que ali acabou, você queimava uma, acabou. Normalmente, o que se fazia era, você tem 16, 32 portas, queimou duas, põe lá, defeito, não use essa porta, põe uma etiqueta lá na porta e vai usando as outras, entendeu? Até um dia que você tem que trocar o equipamento inteiro. Eu concordo com você. Eu também não acho que é um modelo interessante. Existe uma pressão grande de alguns players de mercado empurrando para essa parte. Existe uma pensão agora também dos fabricantes de plugáveis lutando para, não, cara, eu consigo evoluir. Você não precisa embarcar isso para dentro do equipamento, não, que a gente vai evoluir no lado indicado, que é SFP, DD800, OSFP, para que isso não seja necessário e a gente continue com a mesma flexibilidade. E aí entra a questão principal, que é a disputa sobre o consumo de energia, a dissipação, o calor, porque é o fator principal que trava esse crescimento. E complementando, transceiver queima e cada vez... Ah, desculpa, Tomás. A última. Uma pergunta. Transceiver queima e DSP, acho que fica mais difícil, queima mais ainda. As experiências que eu tive, que estão mais... Será que isso não vai acontecer uma espécie de um outro equipamento depois do switch, que vai ser um ativo depois do switch, antes? É, é algo a se avaliar e eu também acredito, estou mais na linha de que o plugável ainda tem mais futuro e desde que ele acompanha esse crescimento, ele deve continuar. Então, obrigado, gente. Boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.